Se você, assim como eu, curte um anime, não deixe de acessar a página da CrazyCast e votar na enquete promovida pelo nosso parceiro Luiz do canal Opinião Animes e Games sobre qual é o melhor anime de 2013. Eu já votei, não deixe de votar você também, beleza galera? Fala meu povo, aqui quem fala é PH e você está no Takuganji. Como eu sempre digo, é um prazer em te ver por aqui. Hoje apresentando mais um mod para o seu Minecraft 1.6.2 e o mod de hoje é o Creeper Queen. Esse mod acrescenta pelo menos umas novas 4 variações para o Creeper, além daquela que está de papagaio pirata ali atrás de mim, né? Alguns com algumas propriedades incomuns e outros nem tanto, que eu achei bem sem graça. Mas o principal de todos é a Toda Poderosa Raininha Creeper. Mas isso a gente vai mostrar com mais paciência e... paciências? Isso a gente mostra com mais paciência aqui para vocês, né? Mas vamos primeiro só mostrar ali o Creeper comum. E aí Creeper? HP de 20. O bichinho explode. Nenhum mistério, né? Mas vamos aqui então às variações. Temos o Creeper Soldier. E aí Creeper Soldado? Ele explode. Grande coisa, né? Nem deu para apresentar muito bem o coitado, né? Creeper é assim, ele chega e já quer ir embora. Creeper é tudo apressado. E esse Creeper aqui, ele não explode, ele te bate. E tem também um HPzinho de 20. Vamos dar uns cocoroco na cabeça deles? Bem fácil matar. Nada demais. Creeper de infantaria. Meu Deus, é um Creeper moreninho. Ficou muito tempo no sol, é? Você não é tão rápido assim não, hein Creeper? Bobão. Toma na cara. HP de 20. Também não faz nada demais. E dropa madeira, né? Um Creeper que dropa madeira. Isso é muito bom. Muito útil. Esse aqui é o principal que eu gostei mais, né? Então... Vamos dar uma olhadinha como que ele funciona e já ganhar a distância do bicho que ele é meio doido. É um Creeper incendiário louco da vida, vida louca. Que vem correndo atrás de você e botando fogo por tudo que ele passa. Será que eu tenho água aqui por perto? Olha, eu tenho água ali, hein? Ai, 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 caramba. Não, calma lá Creeper, ô. Dá um desconto. Quero ver como que ele vai reagir perto da água, hein? Não para de seguir não. E olha o rastro de fogo que ele vai deixando. Creeper, vem aqui. Vem, vem, bichinho, vem. Não tem medo de água, não. A água é sua amiga. Vem cá, Creeper. Vem, bichinho, vem, bichinho. Oh, tadinho. Ele morre na água. Se você quiser sair, a gente fecha, né? Vem cá. Fica aí, não. Oh, o Creeper. Ele morreu. Tadinho. Mas vamos encarar quem a gente mais quer ver hoje, né? Quem deu nome ao mod. A rainha. Toda poderosa. Vida longa, rainha. Eu tô enrolando pra chegar no topo do monte. Vocês já notaram? Porque eu sou enrolão. Ih, lá vem você. Oh my God. Eita, peguei essa faixinha de Daniel Sun na cabeça da rainha. Oh, no meio da face, hein? Ixi, errei feio. Rainha. Você não morre com uma flechinha? Rainha. Tá tudo bem, rainha. Você tá bugada? Ai, caramba. Ela... HP de mil. Será que é fácil matar esse bicho? Pô, eu não vou nem tentar, né? Senão a gente vai ficar o dia inteiro. Você não vai fazer nada mesmo? Ela é meio bugada, né? Não, ela é totalmente bugada. Ai, caramba. Tô tudo enroscado aqui. Será que eu não escolhi um lugar muito bom pra ela ficar? Por que que você tá olhando aqui, ó? Tem ninguém aqui, ó, sua doida? Ah, infelizmente ela tá meio bugadona. Ai, aê! Parabéns, você acordou agora. Caramba. Meu Deus. Sem chance de reagir. Deixa eu voltar lá. Agora que a coisa ficou interessante, né? Não vale a gente ficar desistindo. Eu acho que eu escolhi o pior caminho pra subir. Ah, eu não sou muito esperto mesmo. Ah, tô nem aí. Sai de mim. Ahn... Deixa eu mudar aqui. Ela desapareceu ou eu tô ficando louco? Não, não foi atualizado porque não era o zero. Era o game. E eu aperto o botão errado. É o game mod 1. Beleza. Rainha. A rainha sumiu. Que fila da mãe. Tá, mas a gente spawn na outra. Deixa comigo. É coisa rápida. Já vou aproveitar também e mostrar pra vocês como crafetar a bandeira pra invocar essa rainha. Isso tá aqui. E essa é a forma. Dois gravetos. Dois diamantes. Um ovo de creeper. Na verdade é um emblema, né? Erro meu. Temos aqui duas barras de ouro e duas barras de ferro. Bem simplesinho. Sem mistério. Deixa eu invocar novamente essa rainha louca. Que buga, desaparece e atrapalha meu vídeo. Vamos invocar ela em um lugar mais plano. Porque senão é perigoso dar o mesmo problema que rolou agora. Ah! Ela tá morrendo com... A ajuda de um cacto. E aí, rainha? Tá tudo bem? Nossa, ela é bem bugadinha mesmo, né? Ah, ela vai ficar aí pra morrer. Bom, galera. Espero muito que vocês tenham gostado da dica desse mod. O mod tá disponível pra download via pasta.minecraft ou via o site dos próprios desenvolvedores. Aí vocês escolhem. Se quiserem a .minecraft, vocês clicam aqui embaixo onde tá escrito .minecraft. Você vai lá pro meu site e baixa no link que vai tá na descrição, tranquilo, sem mistério. Então, caso você tenha gostado do vídeo, deixa aquele like, deixa aquele favorito pra ajudar um pouquinho na nossa divulgação, beleza, galera? Então, um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri